Então nós temos em muitas regiões de São Paulo, os caipiras praticando também atividades de origem africana, como Moçambique, como a Congada, como o Batuque. Lá é muito bonito você ver o mundo caipira se enriquecer pela cultura africana e haver uma espécie de indiferenciação entre a herança indígena, a herança portuguesa e a herança africana. Quando a liberação dos escravos e a mão de obra foi substituída por imigrantes, milhões de imigrantes foram trazidos. O imigrante estava preparado, social, psicológico, para trabalhar como assalariado, o que o negro não estava. O trabalho regular no Brasil era uma barbaridade, era um trabalho escravo, um chibata. O caipira tinha um sertão na frente dele, ele podia fugir, ele podia escapar. Uma população móvel dessa maneira e pouco numerosa gera um tipo de assentamento no solo muito disperso. É que a unidade básica da cultura caipira é o bairro. O bairro é aquela porção de território em que as pessoas não têm contato imediato, mas na qual todos se sentem como pertencendo a uma mesma comunidade. Uma vez eu perguntei para um caboclo muito velho, o que é um bairro? Ele me respondeu, um bairro é uma naçãozinha. O caipira isolado dos centros urbanos, ele periodicamente se encontra em função das necessidades comunitárias do bairro. Por exemplo, fazer uma casa, ele não pode fazer sozinho, então ele faz um mutirão. Quem ele chama para um mutirão? Aqueles que pertencem ao mesmo bairro. Se ele vai fazer uma festa, vai fazer a festa de Santa Cruz, ou ele vai fazer a festa de São João, quem faz a festa, quem contribui, quem traz comida, quem dá o dinheiro necessário, quando é o caso, é o pessoal do bairro. A festa desse santo é um elemento poderosíssimo de coesão do grupo. A festa do bleio E a festa do domão A festa do domate Essa própria cultura nasceu de intercâmbio com a cultura erudita, com a cultura portuguesa. E foi a maneira de falar em tudo. Nós sabemos que o caipira fala, às vezes, de maneira mais pura do que nós. Quando ele fala pergunta, depois, ele fala como falavam as pessoas cultas no século XVII. Lá de mim, autoria, a música se chama Flor Colorida, com vadinho e vinel. Como é triste viver neste mundo, por amar um amor revoltado. Se eu deito, eu não tenho sono, se não dou, meu sonho acordado. Tua ausência me deixou tristonho, eu não posso me ver a seu lado, se eu perder o teu lindo carinho. O lazer fazia parte da cultura caipira. Daí a fama injusta do caipira ser vagabundo. Tendo lazer, ele podia pescar e podia caçar. Não porque era para se divertir, aquilo era a dieta dele. Aí uma dieta que se aproxima da dieta do índio, da dieta do primitivo. Eca, levanta, homem. As duas horas que eu levantei, você ainda está dormindo? Eca, levanta, homem. Eca, levanta, homem. No início do século passado, ou seja, no século XX, eu diria até a metade do século passado, por volta de 1950, o Brasil era uma unidade cultural. Eu ousaria dizer, quase perfeita, acabada. Isso transferia, do ponto de vista social, um ritmo, um tempo que era perfeitamente vivível, assimilável pelas pessoas. Não era uma sociedade de conflitos tão evidentes. Esses conflitos existiam, mas eles eram resolvidos dentro de um determinado ritmo, dentro de um determinado tempo. E aí E aí E aí E aí Com o advento da sociedade, Há um impacto muito grande sobre essa sociedade que nós podemos chamar de arcaica, onde aquilo que a sociedade consumia, praticamente era produzida pelos próprios habitantes. Ou seja, não havia supermercados, haviam feiras, não haviam fábricas, havia artesanato. Há um impacto muito grande sobre essa sociedade que nós podemos chamar de arcaica, onde nós podemos chamar de arcaica, onde nós podemos chamar de arcaica, onde nós podemos chamar de arcaica. Há um impacto muito grande sobre essa sociedade que nós podemos chamar de arcaica. Há um impacto muito grande sobre essa sociedade, onde nós podemos chamar de arcaica. Há um impacto muito grande sobre essa sociedade, onde nós podemos chamar de arcaica, onde nós podemos chamar de arcaica, onde nós podemos chamar de arcaica. Há um impacto muito grande sobre essa sociedade, onde nós podemos chamar de arcaica, onde nós podemos chamar de arcaica, onde nós podemos chamar de arcaica.